mesmo num movimento bonito, toda vez que a gente tem... Como que é interessante a gente... Eu olho o Bolsa dessa forma, no curto prazo funciona muito. Quando o movimento é muito direcional para baixo, igual vinha acontecendo aqui até meados de dezembro, o nosso viés para o Bolsa era sempre ponta vendedora. Agora, essa última correção, esse último fundo que o Ibovespa fez ali em meados, comecinho de janeiro aqui, esse fundo foi um fundo importante. Ele marcou o começo do que eu chamo de pernada aí. Bom, basicamente, para quem gosta de análise gráfica, como que eu gosto de olhar? Eu sempre pego essas pernadas e vejo a força dela. O quanto eu imagino que isso aqui conseguiria impulsionar o movimento futuro. Porque, para a gente, o que importa? Não importa nada do que foi no passado. Ninguém consegue ganhar dinheiro com a Bolsa do que aconteceu no passado. O que importa para a gente está... O mercado, alguns dias de queda, mas a gente termina aí o mês com a Bolsa subindo aproximadamente 6,6%. E em dias... Se a gente fosse pegar dias corridos do comecinho do mês, a gente teria aí aproximadamente 16 dias de alta para a Bolsa. O que isso significa? O mercado esticou, não precisamos ser um gênio para saber que nesse ponto as pessoas ficam em dúvida se eu compro Bolsa, se ela continua subindo, ou se no curto prazo ela merece alguma correção. Longe do preço médio, qual que é a minha posição estratégica para as operações que eu vou fazer em Bolsa? Como eu disse, não tem como. O mercado faz zigue-zague, agora o mercado começa a se aprumar para tentar fazer um zigue-zague para cima, mas mesmo fazendo um zigue-zague para cima, a gente tem todo esse passado de queda, que ainda demora um pouco para ser superado, desde o começo, desde junho do ano passado, que o mercado vem penando. Agora o mercado esticou um pouco. Se o mercado resolver corrigir lateral, que seria andar de lado, por quê? Deixa eu voltar aqui até para explicar para o pessoal também essa minha forma de olhar a Bolsa. Acho que os meus seguidores, os meus alunos já sabem. O mercado tende a fazer um zigue-zague. Quando o mercado está longe do preço médio, não tem como. Ele tem que corrigir. A Bolsa corrige, independente de política, independente de macroeconomia. Quando as pessoas estão com medo de achar que está um pouco mais caro no curto prazo, ela vai corrigir. Essa correção do IBOV agora, só tem duas formas dela corrigir. Não tem como o mercado corrigir de outra forma. Ou o mercado anda de lado alguns dias e as pessoas ficam mais confortáveis para a compra, ou o mercado corrige por preço. Ele está lá em 112 mil, dá uma quedinha. Para a gente, independente do que aconteça, se ele andar de lado, ou se ele corrigir até ali os 109 mil e 410 pontos, para a gente ver que é top. A gente pode ter alguns dias aqui do começo de fevereiro com a Bolsa no Mestre correçãozinha, mas depois eu já acredito que ela ganha bastante força para voltar a deixar mais para trás esse último movimentão de queda. Então, vou compartilhar aqui de novo para mostrar no gráfico o que eu acredito. Só uma dúvida. Você pode até ter falado, mas eu não recordo. Qual é a sua média? Quantos dias? Eu uso média de 21. Eu gosto de usar para tempo curto. Muita gente usa média de 200, mas eu acho que as médias muito longas, acho que elas ficam muito flat. Então, com o mercado, no geral, eu costumo usar média de 21 ali, que é a escola do Oliver Verdez, desse povo. Bom, então, eu acredito que se o mercado corrigir de lado, fica todo mundo ali ainda angustiado, esperando o preço médio estar lá em 160 para chegar. E aí, a gente deve ter um começo de mês com o mercado de cá, todo mundo pensando. Pô, e agora? Vai ou não vai? Então, talvez uma correção por preço, uma correção que seria alguma coisa assim, deixa eu desenhar aqui para o pessoal de casa ver, alguma correção que fizesse o preço cair um pouquinho, mas não perdesse ali os R$109.000, e fizesse com que o preço médio fizesse alguma alta, daria para a gente, formaria para a gente um suporte, uma região bem forte aqui nos R$109.400. Mesmo, então, que essa correção nos próximos dias ela venha por preço, eu não vejo mais tanto medo para a Bolsa no curto prazo. Tá. Como é esperado alguma correção, e estatisticamente a gente não sabe se ela vai vir por preço, ou se o mercado vai corrigir de lado, como é que eu faço para me proteger e ganhar dinheiro com operações de swing trade, quando o mercado está um pouco esticado? Eu simplesmente dou uma apertada no meu manejo de risco. Como assim? Eu vou até, se você quiser, caber o passo aqui, o que eu estou de olho para o dia de hoje e tudo. Se eu tivesse que comprar a Bolsa quando ela fizesse o zig-zag, então, se eu tenho que comprar a Bolsa aqui, aqui eu posso arriscar um pouco mais, eu estou mais protegido, mais perto do preço médio, as pessoas não têm tanta dúvida de qual que é o... O mercado vai continuar caindo ou subindo. Tem uma força compradora que eu acho que eu entraria com um risco um pouco maior. Então, para aqueles que sabem fazer análise gráfica, toda operação a gente calcula, o mais importante é você prever o movimento da Bolsa, mas saber quanto de dinheiro você pode perder. Então, num movimento mais perto do preço médio, eu arriscaria um pouco mais do meu capital. Então, se por operação eu estou acostumado a colocar em risco 1% do meu capital, hoje, para entradas nos próximos dias com o mercado um pouco mais longe do preço médio, eu entraria na ponta compradora com um capital um pouco... com um manejo de risco um pouco mais apertado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí